E aí E aí E aí E aí morango morango nem sabia que estava plantando morango aqui nega tem morango tem que guardar e outras coisas né é olha gente extrema de lá do alto que lindo né muito bonito olha e hoje tá nublado tempo muito quente o dono passando lá pode o monte que nós ia não tá aquela fumaça pode fumaçona né ali era quentinha aquele monte ali gente olha que lindo né aqui hoje fez um calor gente olha lá a chuva né a chuva ali e tipo assim uma olha Dura Maria descendo um pouco de chuva assim ó a nuvem de chuva gente sobredescendo extremo pra refrescar porque tava muito calor muito muito calor eita glória foi mandou vento mandou vento tava um sol triste gente não tinha uma nuvem no céu tudo azul na hora que eu subi e agora já tá assim o tempo ali tá um sequidão no sequidão por causa do calor por favor a pedra que os jovens ficam aqui ó aprontando fuma fumando o beck deles muitas coisas muitas coisas que ninguém sabe e na igreja a praça a praça é pra cá no meio ali ó é a praça é a praça a praça chuva ali é a onde eu moro pra ali ó a vila rica a vila rica extrema do alto extrema do alto quando for de tarde quando for de tarde gente de gente ali de jovem o no ar o o o o o o Você vai lá? Vamos lá. Que hora? Não podia chamar o vi não. Não? O sol foi embora? Uhum. O ciclo lá vai passar agora, Dona Maria. Vamos ciclo lá ou não? É, né? Canto de ferro. É a corpada, né? Uhum. É, né? Tchau. 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 Acho que vão construir, né? Tá chovendo, né? Tá chovendo, tá vendo? Tô vendo. Nossa, gente, a chuva tava chovendo lá, mas não tá aqui. Ó, a nuvem descendo lá, ó. Ó, dá pra vocês verem aí, ó. Aqui, ó, essa imagem aqui de chuva. Pedra ficou lá em cima, ó. Chegou aqui a chuva, gente, olha. Eita. Só em chuva, casamento de viúva. Tá bom? Tá. Leva. Caiu agora. Ah, perdi o abacate aqui, gente, ó. O abacatão agora ali. Tá madurinho? Tá madurinho, pô. Vai fazer uma batida de abacate. Isso, não é essa. É. Olha a chuva, que delícia. Eita. Delícia. Olha, gente, que delícia. Eita, Jesus. Vou parar um pouco aqui, tá ventando. Vou parar um pouco aqui, dona Maria. Vou parar um pouco aqui, dona Maria. Chuva, tá ventando. Olha, casa grande, gente. É, que arrasco. Casas, que é uma casa muito bonita aqui em extrema, gente, olha. É uma casa muito bonita aqui, gente, olha. É uma casa muito bonita aqui, ó. Uhum. Uhum. Essa mulher vinha é caçona. É? Você sabe que o som, sabe? Uhum. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aqui os romanos dessa casa, que linda Doutor, casa de uma linda Ali é a praça Passando caçinhas, dos efeitos, preto Passando mais deserta Porque eu tô feliz 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 As nuvens As nuvens A gente não tem tempo de observar né A correria é tão grande Que a pessoa tem tanta coisa bonita É Pra onde não consegue Não consegue assim aproveitar as maravilhas As bonitezas É laranjinha, não é? É, laranja com rosa Olha que lindo, gente Coisa linda, olha Gente, que linda Gente, que linda É Um Um Sônia Estou feliz Eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô feliz Olha Eu vou chegar em casa agora Olha Lá em cima Olha Lá em cima a gente estava Aquele calor Olha gente Meu Deus Então meus amores Foi esse o vídeo que eu fiz Para vocês mostrando um pouco de extrema Um pouco aqui Extrema do alto Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vai ter mais vídeos falando sobre isso Se vocês gostam desse tipo de vídeo Estou devendo alguns pedidos De algumas pessoas aqui do canal E eu vou trazer sim esses vídeos Tenha um pouco de paciência comigo Vai escrevendo aí o que vocês querem que eu traga E vou trazendo Esse aqui é um vlog que eu faço Vlog de meu dia a dia E também um pouco da cidade onde eu moro Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau